Acunha menino, tamo aqui em mais uma Markets os mendigos Essa pegadinha é diferente A gente limpa a rua Porque as pessoas que sujam a rua caem na pegadinha da gente Eu vou ligar pra ele Dizer que estou no velório do meu tio Que ele tem quatro dentes de ouro Que ainda dá pra aproveitar Perguntar se ele pode arrancar, se não arranca com alicate mesmo Alô, por gentileza Você compra ouro, não é? Quanto é que você está pagando a grama do ouro? Meu tio que morreu Ele tinha quatro dentes de ouro Quer dizer, ele tem, né? Porque está nele ainda E aí eu gostaria de saber se você pode vir aqui Pra poder tirar esses dentes de ouro dele Aí eu te vendo Mas o senhor não pode vir aqui tirar o ouro da boca dele? Não, porque ele está mais cozinho do escritório Não tem que estar me saindo aqui Mas, então o senhor me ensina Como é que eu tiro? Pode ter uma voz de cara De formar o vento Né? A casa do porto também Se ele caça um pouquinho na pajaca Ele se troca Tira com o lado Não, mas eu tenho medo Eu tenho medo de fazer isso Se eu levar o caixão até aí Onde está o senhor O senhor não tira, não? Com o caixão aí Vamos levar o tio lá Vamos levar o tio lá Coisa rápida É porque o enterro dele é 5 horas A gente não pode enterrar ele com ouro, não Eles vão roubar o ouro do meu tio A gente vai levar ele aí rapidinho Aí você desce Deixa dentro do carro mesmo Você tira lá dentro do carro mesmo Aí a gente bota ele no porta-malas É rápido É quatro dentão mesmo Eu disse que é dentão É dentão de ouro mesmo Aqueles dentes do grande Não, mas você tira no meio da rua mesmo Aí não precisa nem A gente tira ele do carro não Do caixão não A gente abre o porta-malas Você entra no caixão dele e tira Ah, você já está na estrada? E você está na estrada falando no celular Isso é irregularidade Não pode fazer isso Do mesmo jeito que o senhor prega cartaz na rua Sujando os postes O senhor também não pode atender o celular dirigindo, não Ficou com raiva Que ligou Essa foi mais uma Pegadinha do Market Mendigo Bota aí Hashtag Market Mendigo